xingando que ele é da p*** Deploiar a voz 2 1 Mano, quantos porcento aqui tá o trem? Acabou, tá em 0 porcento Eu tô no lugar onde ninguém vai me achar Ninguém? Ninguém quer te achar, Andrus Só queria dizer isso Andrus tem ar inabitado Minha mãe não é conquistadora pra entrar gente Hello Será? É alguma coisa prehistórico É o nome dele é Prehistórico pullover Caraca É que é isso hein Chega Eu sou um ET Com gorro de dinossauro Teu spy é muito adorável E-Penossauro 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 Rex Eu achei enquanto eu tava escavando fósseis de pirotossauro Pô, você lembra daquela série que passava lá no Nick? De... aquele lá o... Dinossauro Rei? Não, é o... não sei o que é o ET É o... Alf o Eteimoso É o Alf o ET É, era mito pô Passava no SPP isso aí, mano É o comedor de gatos na América do Norte O final dessa série é horrível Me dá... nossa O que aconteceu no final? Não sei O pior final é da... é... A família dinossauro Deixa ele falar qual é o final O final da família dinossauro me traumatizou até hoje Mas fala aí Qual que é o final do Alf? O final do Alf ele é capturado pela CIA E é forçado a ser... Submetido a testes Tanto que tem uma parte do episódio que fala Que ele vai arrancar... Vai ser exposto a fogo É gelo Vai ser congelado Só que é a tiazinha Ah, por que não arranjo as unhas dele de uma vez só? Calma, a gente não terminou Falar... Ah, ô X! Me ajuda... Ah! É muito... E é muito horrível porque tem... Os amigos dele Do outro palan... Do palanque dele tem que salvar ele Só que ele é capturado no final Eu tô com 600 de ping Eu tô com 600 de ping Eu tô com 600 de ping Nada mais comum, né, Tandre? É isso aí O que que tá acontecendo com a minha internet? Onde eu tô, mano? Pornografia Qual que é o final da família dinossauro? Que eu nunca vi É... Eles estão à beira da extinção Eles morrem Simplesmente isso Eles morrem Caralho, mano Que bagulho de sede, mano Vamos chorar, velho O episódio é com... Metanoide Alguma coisa assim Eu não sei se vocês perceberam Mas o calendário da família dinossauro é o contrário É... É... Tem uma hora que o Bart Tem um episódio que é o Bart É ótimo Que o... Eu esqueci o menino O nome do menino Ele pergunta... Se você não pegar o engenheiro Você não vai conseguir pegar essa sentinela É problema que só eu quero pegar o engenheiro Mas ninguém Esse gêro aqui, ó Tinha um reggae atrás de mim Eu não tinha o que fazer Nossa, quase que eu matei Filha da puta Arruma essa sentra aí, Sonic Conserta, Sonic Pega... Pega a demo Hot Ah, tá de boa Deixa eu pegar o ponto Eu só gostaria Se você quiser Se você quiser Alguém me ajuda Plox Eu tirei a sentra já Eu tirei a sentra já Cadê que tu vai check Esses lixos? Aí deu pegar heavy, mano Ele ficou pistola, gente Ele deu pegar heavy De brass beast e chocolate Melhor ser Engraçado que ele... Ah, filha da puta caga o gris Engraçado que ele é gris Engraçado que ele é gris Você vai de pyro, mano Deixa eu pegar pocket pra ficar na... DE NOVO ZERO Eu não sabia 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 que ele se matava Achei que eu era o Renko aqui Sonic tá longe do mic, Sonic Vai atrás Tá longe do microfone, Sonic Pera aí, telefone Ou what? Como você me viu, velho? Oi Tô indo aí Estou indo Estou indo embora agora Aquele foi o melhor chute de Spike que eu já vi na minha vida A Spin tá me irritando Nossa, que coisa horrível Dei crit nela em você Nossa, que brocha Crit nela, crit nela Crit na cara dela É isso que eu tava pensando agora mesmo Nesse momento Padeiro vai quicando aí Vai pipocando Ai, ai, ai A Dani vai ter que sair Oh, lol Mano, olha esse meu ping, velho Olha que... Um bocadinho Por que que tem um engenheiro construindo base no Oeste? Ah, caralho É eu O que eles esperavam? Que que esses kid falando aqui, velho? Que zero? Que moleque Eu odeio pessoas Eu odeio pessoas Cala a boca, eu queria Eu odeio Eu odeio Pronto Cala a boca, o pihado Eita É DG, gente Respeita aí Oh Que porra é essa? Mano, ele não é DG até botar a tag É É... Como é que é a tag, ô Chico? Eu esqueci Hashtag, né? Ou é só D.G Eu não lembro também Caralho Tipo, faz muito tempo Ah... Que gostoso o meu mouse Eu caí No grupo do Dual Gamer que tem Não, uai Acho que o meu cuné era aqui o Steak Parece que não é Será que eu ainda tenho alguém que usa a tag? Tem Eu já vi moleque um dia com a tag DG Caralho Caralho Só te dar que engraçado Ele é da DG É... Põe a tag do DG aí galera Representa Tirou e dispensa Um pingou, botou normal? É, mais ou menos Ai, 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 ai Meu Deus, refletiu minha alma aqui O cara morreu O cara morreu Oi, meu Chico Melhor spot O Chico Oi Tá ligado naquele animal Acho que é Anohana Um trem assim? Anohana, sim Qual que era o sonho da menina? Não quero assistir o... Eu tô preguiça assim Assistir tudo Puta mano O desejo dela, sei lá qual Eu não lembro, velho Só sei que ela é dead Tchaaau Mas ela já tá morta Eu sei, velho Mas eu não lembro qual que é o sonho Speed Spy Sai Ah mano, eu vou ter que sair tudo pelo jeito Eu tenho que assistir Porque eu também não lembro Ah, obrigado Qual que era o sonho da bichinha A menina tá morta A menina tá dead Ela morreu tropeçando Como assim? O... Hotdog Eu realmente não lembro Que foi? O Soldier tomou o Rocket pra mim Ou foi Splash Damage? Fala pra ele voltar pro mundo dos animais Como é que é? Volta pro mundo dos animais O Soldier tomou o Rocket pra eu morrer Ou foi Splash Damage? Tá, monta em pontinha assim Splash Damage Ah tá bom Então eu não vou ficar médico Se eu der no meu chefe Eu soltei com cigarro na boca, mano Cadê o Dani, mano? Caralho, cadê o time do... Ela saiu Não, não Sou difícil Daí do lado Oi Oi Até o padeiro quitou esse bicho E vim de padeiro quitou Oi Nossa Chico Vai ficar focando memo memo? Não, pô Eu fui ali pra... Não, pô Entendi 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 Aí eu vi você voando ali em cima assim com de life, velho Meu Deus do que eu sou Eu falei velho, tem que ser agora Meu Deus do que eu sou Se eu não fizesse aquilo você que ia me matar Ah, muda de nós pelo amor de deus Eu voltei Aí a Dani voltou Agora tem um bolo e sorvete Esse lá o Kappa tava indo ferozmente pra cima de mim Eu ia tomar HS ainda se não fosse eu Jorge E o pechininho e sorvete por final O Tobi é gordelícia E sorvete, Dani? O Giplocos E uma delícia Adora Adora Cala a boca Não fala de Phlox não, cala a boca Phlox 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 Phlox, Phlox 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 Eu não entendi qual o problema, Hotdog. Só vou falar. E o resto não tem nem foto na Steam. Velho... Ok, se der alguma coisa errada, eu vou tentar jogar sério. Enquanto isso eu vou jogar o Gordo Independente. Gordo Independente? Se der errado... O Hideo vai chamar o Ultraman. Caralho, que delícia. Porra. Olha quanto pato, mano. Porra deliciosa, é isso? Depende. Depende o que o cara come. Eita. Você não sabia disso? Não se mata zero. Não. O gosto da porra varia de acordo com o que o cara come. Olha, tem um desenho do Piro. Isso é verdade. O que você já provou, Thandros? Não, é por isso mesmo que eu não sei. Trashou não. Levou muita porrada. Esse cara que entrou no cerdo aí, ó. Vou te bater, deu. Espero que não seja no sentido que estamos pensando. É exatamente nesse sentido. Bater na sua cara. Ai, que horror. É um levão muito baixo. É o Sonic, provavelmente. Valeu, dá um... Tem que deixar o mic dele em 200%. Pode ter alguém comendo aqui. Pode ter alguém comendo aqui. É. É um Piro ali, muito louco. Vou levar lá. Por que você estava ali? Eu não entendo. Peraí, cadê? O Sonic... Sonic, fala alguma coisa. Me cura, me cura, me cura, me cura. Não, não morre não, véi. Ainda tá muito baixo. Sonic, dá um jeito aí, por favor. O mic do Sonic já é naturalmente baixo. Quase que eu morri ali, mano. Ele tá falando longe do mic agora. Ele tá falando longe do mic agora. I'm gonna be all over you like a... Ah, puta que parei que eu me troco na foto. Eu ia dar a foto. Louco. Longe. Caralho. O que eu faço, 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 o que eu faço. Tanca. Hummm. Só eu que to acabando pontinho, gente. Eu vou jogar de Battle Medic, caguei pra vocês. Battle Medic. Mentira, eu vou facundar, mas foda-se, caguei pra vocês do mesmo jeito. Battle Médico. Ah, nossa, ainda ganha esse nele. Caralho, maluco. Senhor das trevas morreu. Senhor das trevas morreu. Nossa, Hideo. Péssima ideia, Hideo. Tentei. Senhor das trevas. Não é de qualquer lugar. Tem um heavy com o Magic ali, ó. Ok. Jogar sério. Try hard at ae. Try hard at ae. Try hard at ae. Vamos lá, hotdog. Dá bom dano mesmo. Jogar. O Skat se jogou lá embaixo. Ahahahahahahahahahahahahahahaha. Eu to ouvindo a voz dele até agora, aaahhh. Eu também. Ele ficou atento no tirar o ninja e daí foi pro lado, pro lado e caiu. É como PT, Gachan. Bolo. Meu deus, o scout ta teleportando, não sou eu, né? Vai! Não, o peco não era o mesmo não. Ok, voltando. Voltando-os. 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 Tá, deixa eu te bufar. Atrás. Vem pra cá, fazer a sua jogada. Tá. Eita. Caralho, mas que médico. Que médico, hein? Esse médico do Ribeu, velho. Pensa no médico do Ribeu. Olha lá, Sonic, carrega. Atrás, Sonic. Cadê? É um peru, Sonic. Qual é o do peru, Sonic? Me joguei no peru. Que isso, Sonic. Sonic. Você não pode ver um peru te jogar em cima. Falta ou tacar o peru. Carreguei. O que? Vai teia. Vai teia. Carreguei tudo. Que botas. Vai teia. Vou jogar de boné na próxima. Vai teia. Vou jogar de boné. Vamos lá. Opa, cadê o boné? Aí sim, ó. O boné pra trás. Com o boné pra frente. Você vê que eu fico diferente. Aí sim, ó. Cadê a minha roupa? Minha roupa foi embora. Me senti pelada. Tá tirando a roupa aí? A gente tem que todo mundo comprar esse mês aqui do boné. A verdade não é crua. Tem que comprar esse mês aqui do boné. Lógico. Porque com o boné pra trás é mais legal. Eu vou usar o boné também. Esse é o meu boné. Agora eu sou um slime com o cristão. Sai da frente, Sniper. Tô tentando tirar uma screenshot. Você não tá vendo? Não. Tô tentando tirar screenshot. Sai da frente. Cala a boca! É o Tandros. É o Tandros. É o Tandros. É esse índio que é da rua. Porra, quase saiu no bolo. Você diz que tem boné da Manco. Que diz. É o único boné que eu tenho. Eu tenho três bonés. Eu tenho o da Manco. Eu tenho o do Elis. E eu tenho o do... Aquele da loja. Eu prefiro o meu gibbous. Aquele Manco online? É. Manco. O Manco. O Manco. A Manco. Eu sabia que você tava chegando. Eu vi isso vindo de longe. Ai, saldo de nome. Nosso hotdog tá com dois médicos. Caralho. Sei lá. Surgiu os médicos, tá ligado? É um pra cada proteção do... Um médico tem boné. Um médico tá com boné. E o outro tá sem boné. Ah, que braço. Gente, tá os dois com boné. Qual deles tá com boné pra frente e o boné pra frente? Eu não sei. Eu sei que é um pouco diferente. Vai. Eu não acredito nisso. Eu não acredito. Caute mim. Dá licença. Tá louco? Olá. Cadê? Morre. Desgraçado. I got you. Eu não gira que tu tinha morrido. Got you. Mata o Pyro sem boné. Pronto. Minha bola, minha bola, minha bola, minha bola. Peguei minha bola. Tá tudo bem, time. Peguei minha bola. O Chico tá de... O falecido... Pyro não sabe nem que ele é Pyro. Sim. Aaaah! Eu errei tudo. Morre. Eu fui atropelado pelo trem, velho. Eu também, velho. Parabéns. Meu Deus. Velho. Como é que vocês foram atropelados? Como é que vocês foram atropelados, velho? Estão direito. Velho. É que o Soldier tem o hat dele em cima dos olhos dele. Pyro, uma nova. Como Sonic. Velho, que zoado. Ai, viado. 50% da meia dignidade ali se foi, mano. Fala que você vê. E olha que 50% de um e meio. Que? Explosão. É. 50% de um e meio, gente. Eita. Dá, tá. Ó, cox delicioso. Cadê vocês? Ah, certo. Hum. Spy. Hehehehe. Que delícia essa porra. Speed. Médico, mas médico. Ai, valeu. O Sonic com o Bonner pra trás. Fudeu. Sonic não. Nossa, sempre velho. Sonic é tipo a Esquetion. Ele coloca o Bonner atrás e tipo... Fugi. Bonner venceu novamente. Maestria 5 de Pyro. Peguei minha bola. Eu tô preso na porta. Não tô, não. Vai lá. Nooo... Que mentira. Que pipe. Aqui cai o cara. Não, cuidado. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Errou. Inacreditável. Ombolivable. Dá vontade de cometer Harakiri ali, velho. Harakiri baiano. Aquele baiano. Aquele baiano. Pode me avisa qualquer coisa. Ponto. Scout. Com boné pra fronte. Com boné pra behind. E esse cara gente. É de mim. Coma. É de mim. É melhor calma. É de droppa. Um boné pra frente. Um boné pra behind. Um boné pra behind. Um boné por behind. E esse cara gente. Hum, vou pegar esse cara ali. E esse médico gente. Nossa, também sentinela matou. Tô sentindo ela. De novo, minha sentinela matou. Tô sentindo ela. Caralho, minha sentinela é foda, não é ver? Tô sentindo ela muito ruim de mira Fudeu, vai ou deu? Tentei Deve senti na tefana sem munições DG Allovers Obrigado Esses caras, velho Ih cara, fiquei preso na parede Ainda existe gente que usa essa tag da DG Eu? Ai, caramba Como eu lido com isso Caralho, esses Spies Esse Spies é muito bom Muito bom Very, very good Seu bicho Paranó Fica me perseguindo pro Eminent Para Você passa ali no tipo Oi, e aí, beleza? Ficando tudo da minha pele Eu sei, eu tô zoando Ai, caralho Eu vi você ali, eu sabia que você ia atrás de mim Uou Eu queria ver até onde você ia Morreu Obrigado Me fudir Morre, é Mata ele, Chico Mata ele, Chico Como se impede uma coisa assim tão difícil de matar? Ele é um cachorro quente Como eu poderia matar um cachorro quente? Comendo ele Todo mundo atrás de mim Todo mundo atrás de mim A gente só viu uma facada errada e todo mundo já virou as costas, tá ligado? Não, na verdade eu tirei cloak atrás do scout e vocês me virão Ou demo viu Eu tirei atrás dele Ah, não dá pra pular ali em cima, que sacanagem Chame É porque eu tô de Sahara Eu acertei a facada Tá de Sahrada? Na moral, o Hideo deve ter uma hitbox diferente, só pode Sahrada e Spy Oh Deus Do nada o time começou a reagir, velho Que milagre Opa, valeu Eu vou ter que tirar o boneco Pula Eu vou usar o boneco Olha isso Esse é o do Hotzog, você durmi deu velho O boneco me dá uma lemolência, mas ele me tira braço Eita Uiii Nossa Eu acho que eu achei bem crítico se querendo Agradeço esse demo muito, muito meu, viu Thandars Agradeço muito esse demo Caralho, mano, de novo Vê, só caga crítico quando é pra me Nossa, olha o boné, vai vencer o boné, galera. Morre! Morreu. Ferrei tudo. Ah! O Chico, na moral... Caramba. Pode ser que você morre pro... Reggie. Ah, eu odeio quando eu falo da Bruna. O Hideo percebeu. O... What? Espera aí. É um Spy? Ele percebeu na primeira crossbook no Corona. Ô, vocês sabem qual é o nome perfeito pro namorado da Bruna Superstina? Da Bruno Superstina. Ah... O Superstinas. Bruno Mars. Naaaaaaaaah. Nossa, velha. Hahahaha. Uê-ruê-ruê-ruê-ruê-ruê-ruê-ruê-ruê-ruê-ruê-ruê-ruê-ruê-ruê-ruê-ruê-ruê-ruê-ruê-ruê-ruê-ruê-ruê-ruê-ruê-ruê-ruê-ruê-ruê-ruê-ruê. Eu deu um crítico no Hot Dog... Caralho, ignorância... Eu só quis matar um médico. Eu só quis matar o médico, gente. Calma. é que o nick desse cara me chama atenção sabe maestria 5 de pyro pena que ele não usa né oi droga esse chico mano você brota velho eu não broto eu fiquei invisível com 10 de cloque ali olha o spy eu passei por pouco por você sony que isso não vai prestar sony é sério sony que vai pegar o de luzer panda o da fax e o game é meu dali foi a minha usada ficou brabo em não deu certo ai eu chego eu sei doido e jane miséria depois de vez O que? Eu ganhei Você ganhou, Chico Você ganhou, Chico Não, falando do Sônico falando que ganhou Chico, você ganhou uma rola gigante Bem na tua casa Aleluia, moda a porra desse mapa horroroso Quanto ódio Nunca vi isso Você disse sharewrecka? Você disse sharewrecka? Deixa um grafito do grupo Tchau Tchau Tchau